Ainda pode passar, não estou sozinho Eu sei se eu tiver feira, eu volto até sonhar E aí? Livre pra poder sorrir, sim Livre pra poder buscar o meu lugar ao sol Livre pra poder sorrir, sim Livre pra poder buscar o meu lugar ao sol O amor é assim, é a paz de Deus em sua casa A luz é assim, é a paz de Deus em nossa casa O amor é assim, é a paz de Deus que nunca acaba O amor é assim, é a paz de Deus E nunca acaba E nunca acaba E nunca acaba Nossas vidas, nosso sonho tem o mesmo valor Eu vou com você pra onde você for Nossas vidas, nosso sonho tem o mesmo valor Eu vou com você pra onde você for Eu descobri que azul é a cor da parede da casa de Deus Não há mais ninguém como vocês e eu Eu vou com você pra onde você for E ai! Obrigado.